Representante família Nino Pereira, que é a lamentação de hoje em segunda semana, relacionado à imagem viral e à mídia social, e que o governo se tornou com o fulanzullo e que o governo se tornou com a peregrinação do mundo. Representante família lamenta que sua atitude é uma espalha de informação e a mídia social, e que considera sua tendência a caráter pessoal. É uma espalha de família, eu me sinto triste porque a gente tem que se torne a caráter pessoal para a peregrinação do mundo. E nós temos que aproveitar a oportunidade do mundo ou para o público, a gente tem que se torne a gente, a condição saudável, a gente tem que fazer atividades, a gente tem que fazer artista, a gente tem que fazer. a gente tem que fazer a gente. A gente tem que sair, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer por isso, a gente tem que fazer informação falsa, a gente tem que fazer a gente белым. A gente tem que fazer não se torne a ninguém a dor, O gerente Marcos da Costa explica que a gente tem que fazer na condição normal que também é o nosso trabalho, Tony Pereira Nian, a toda a beleza fiel, notícia em nível viral e a mídia social. Eu quero clarificar para o público, eu quero falar que o artista legendário de Tony Pereira Nian, que é a indonesia, que é a Papua, Flores, Alor, Coupa, Portugal, Austrália, não Inglaterra, Coreia, etc. Eu quero clarificar essa informação em nível espalhado e mídia social que é a colisão de Tony Pereira Nian, LALOS, eu quero falar com a família, e eu quero falar com a família. A família que se tornamos desconfia, que é que o MNB publica a informação em LALOS Timorão. Genia Fernandes, Juvial da Costa, GMN.